Bom, senhoras e senhores, honestamente eu queria estar começando esse vídeo de uma forma mais animada, fazendo aquelas brincadeiras no começo dos vídeos aí que vocês tanto amam, né? Mas eu confesso pra vocês, galera, que hoje infelizmente eu não tô muito no clima pra isso, até porque esse vídeo que vocês estão prestes a ver vai ser um pouco mais triste do que o que vocês costumam ver aqui. Isso porque, senhoras e senhores, aparentemente este aqui se trata do último vídeo onde estarei trazendo o mod Friday Night Funkin HD de forma oficial. Pois é, galera, infelizmente isso aqui não é clickbait e muito menos mentira, porque o próprio criador aí do mod do Friday Night Funkin e também artista daquela parada, que no caso é o Kousan, recentemente anunciou no seu Twitter que não sairão mais atualizações aí desse mod por tempo indeterminado. Basicamente ele explica todos os motivos pra ter tomado essa decisão, que envolve inúmeras questões, especialmente questões pessoais aí dele mesmo. Até porque ele conta que quando ele começou a desenvolver esse mod, ele começou aí com uma proposta completamente diferente e com o passar do tempo e com o sucesso absurdo desse mod, considerando que foi um dos modos mais famosos de Friday Night Funkin, basicamente o ego dele começou a subir a cabeça, ele começou a se meter um monte de treta e acabou se metendo num lugar extremamente tóxico e que ele obviamente não queria estar, né? Afinal de contas ninguém quer estar nesse ambiente, né? E ele achou que a melhor decisão naquele momento fosse se afastar desse mod aqui para trabalhar em outras coisas, inclusive em outros mods de Friday Night Funkin também, como eu vou falar pra vocês depois. E gente, eu não vou mentir pra vocês que quando eu fiquei sabendo dessa notícia eu fiquei bem triste, não somente pelo fato de esse ser um dos primeiros grandes mods aqui de Friday Night Funkin que eu trouxe no canal, mas também pelo fato de se tratar de um dos meus mods favoritos desse game maldito aqui, tá ligado? Tanto que eu trago o mod até hoje dele porque eu gosto muito dessa parada e eu vi o potencial absurdo aí, especialmente graças a mods como Friday Night Funkin HD que os fãs tem pra melhorar ainda mais esse jogo que já é bom. Então obviamente que eu vou ficar com esse clima de despedida nesse vídeo de hoje e até por isso que eu estou trajado aqui dessa forma mais cosplayara, assim, eu acabei de inventar uma palavra, eu tô triste, deixa eu inventar a palavra e não me julga, tá? Só que antes de paralisar esse projeto, galera, o Coulson anunciou no Twitter dele que havia sido lançada mais uma atualização de Friday Night Funkin HD, só que dessa vez um pouco mais especial do que as outras. Isso porque, galera, nessa última atualização aqui desse mod mais do que especial, todas as músicas do mod foram alteradas por completo. Pois é. Uma grande reclamação que eu via da galera a respeito do Friday Night Funkin HD é que apesar dos visuais e da história ser completamente reimaginada e muito superior ao jogo original, as músicas continuavam exatamente as mesmas aí do jogo base de Friday Night Funkin, apesar das mecânicas diferentes em algumas músicas. Então neste exato momento, senhoras e senhores, estamos prestes a ver aqui essa última atualização desse mod e prestar aí esse devido tributo a um dos melhores mods de Friday Night Funkin, pelo menos na minha opinião. E também, é claro, dá uma conferida em como ficaram esses remixes mais do que maravilhosos, que eu tenho certeza que vão explodir a cabeça não somente de vocês, mas minha também. Lembrando que antes dessa atualização, galera, a última atualização que ele havia feito do mod de Friday Night Funkin era da semana do Sonic, que eu já trouxe aqui no canal, e que inclusive ele anunciou que ele está trabalhando num mod 100% focado em Sonic, o que honestamente já aquece um pouco mais o meu coraçãozinho. Mas enfim, vamos ficar na guarda pra lançar essa bagaça logo. Mas sem mais enrolação então, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal, e se inscrevam aqui pra não perderem nenhuma novidade, são vídeos só dos dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se é que só aqui você pode chamar de Friday Night Funk, olha essa desgraça desse Diddy Kong versão Boyfriend, véi. Dito isso então, galera, pela última vez, vamos partir direto pro que interessa. Nossa, galera, vendo essa tela de load maravilhosa desse mod, eu fico até mais triste pelo fato de que essa vai ser a última atualização que a gente vai ver. Olha que coisa linda, mano. Puta que pariu. O jogo mal começou e eu já tô babando o ovo dele de novo, tá ligado? Peraí, 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 peraí. Ó! Meter um remix de jazz aqui do tema de Friday Night Funk, lindo de morrer, dá pra tocar isso aqui num barzinho, às quatro e meia da manhã, enquanto tu tá com o Date, enchendo o cu de todinho, tá ligado? Maravilhoso. Bom, aqui estamos então na tela de título, tá? Eu tive alguns problemas pra fazer esse mod rodar, eu tive que baixar ele duas vezes, porque na primeira não tava rodando, então, fiquem avisados. Eu não canso de olhar pra essa namorada, ela é muito linda, véi. Então, vamos lá. Bom, senhoras e senhores, é o seguinte, primeiramente, eu não vou jogar o Storm Mode aqui nesse vídeo. Isso porque, pelo que eu verifiquei, tem pouquíssimas diferenças aqui no Storm Mode, né? Não é nada que valha muito a pena trazer mais uma vez, apesar da história desse mod aqui ser maravilhosa. Se você não viu meus vídeos, jogue esse mod ou vá ver meus vídeos. Qualquer uma das duas coisas, tá ligado? Mas só pra gente dar uma conferida aqui, olha só, temos todas as semanas que já tínhamos, no caso, tutorial. A semana 1, a semana 2. Mas eu acho que essa música também é diferente, eu não lembro de ter esses remixes de acordo com a semana que você coloca o cursor em cima. Mas enfim, ó. Bábaro, tá ligado? Semana do Pico. Semana da Mãe Boa, safada. Semana 5, que é a semana do Lemon Demon. Super fofa, nem tem gore, nem tem sangue, nem nada. A Date Week, que no caso era uma das semanas extras aí que esse jogo proporcionou. Porque eu não lembro se era uma semana onde eles discutiam, ou se era uma semana onde eles estavam num date. Semana da Date Week, eu acho que é, de fato, talvez seja o date, né? Mas enfim. E temos aqui a semana do Sonic, que foi a última que vimos, né, senhoras e senhores? Aparentemente, as únicas músicas que não receberam remixes, até porque já eram músicas novas por si só, eram a Date Week, no caso, e a Semana do Sonic, né? São as únicas músicas aí que não alteraram todas as outras, com exceção do tutorial, que é o mesmo, pelo que eu verifiquei. Mudou. Mudou tudo. Mudou tudo, tá ligado? Eu acho que eu apertei o... Eu acho que eu apertei... Nossa, eu tô soltando essa merda. Eu acho que eu apertei o Backspace, junto com o Enter, e o jogo ficou meio confuso. Então, vamos lá. Vamos pular o tutorial. E vamos... Olha esse ícone, velho. O pai babando pra caralho, tá ligado? Ó, já dá pra ver que o bagulho tá diferente. Bora no hard, ouvir essas músicas, mas o que mara... O mod fechou. Olha, eu acho que essa foi a maior bruxada que eu já dei na história desse canal, sem brincadeira. Maior bruxada de todas. Eu vou reabrir esse mod. Dá só um segundinho. Honestamente, eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Só fechou e morreu o mod, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou tentar entrar na dificuldade normal, né? No caso, eu não tô buscando muito desafio aqui, tá ligado? Se bem que algumas músicas no normal podem ser bem desafiadoras. Só que no hard o jogo crashou. O jogo morreu, tá ligado? Então, eu vou no normal e vamos ver se ele vai carregar agora. Tomara que não crash de novo, senão eu vou quebrar a cara aqui. Eu não vou quebrar a cara, né? Não vou, né? Não vou, né? Tá, não quebrei. Yes! Bora! Peraí, tem algo errado aqui. Não, calma. Não, calma. A preparação tá bárbara, mas as notas estão completamente erradas aqui. Não é possível. Não é possível, irmão. Eu preciso... Será que o jogo só desistiu de viver? Será que eu posso entrar no hard? Eu tenho que entrar no hard, eu acho. Eu acho que os charts das músicas foram feitos no hard. Não faz sentido o jogo crashar e morrer. Agora ele não crashou e morreu. Friday Night Funk HD, senhoras e senhores. Agora tá certo. Então, entre no hard. Não entre no normal, senão você vai fazer cagada igual eu fiz. Bora. Caraca, começou igual uma música de Final Boss dessa porra? Que isso, velho? Ah, babra. Agora eu reconheci. E tem um gato desenhado ali atrás. Ó. Tá diferente, vamos lá. Cara, se logo de cara esse mod já tivesse esses remixes aqui, mano, ia chamar muito mais a atenção da galera. Mas pelo menos temos agora. Antes da arte do Knook, né, gente? Vamos lá. Dá pra ver que é a mesma música, só que bem diferente. Não sei se o cenário tá um pouco diferente. Eu não lembro daquele gato desenhado ali atrás, mas é capaz de eu postar esquecendo. Mas o gato tá muito fofo. Parece o Coulson, parece o ícone do Coulson. Será que é? O Coulson é o criador do mod, tá? Já falei no começo do vídeo. Mas tem gente que pula. Inclusive, se você pula no começo dos vídeos, não pula. Tem informação boa lá. Inclusive, tem muitas vezes que eu falo um bagulho no começo do vídeo, e as pessoas chegam no comentário e falam exatamente o que eu falei no começo do vídeo. Eu falo, tipo, eu já falei isso. Eu já dei informação. Ô, Gabs, não se esqueça de tal coisa, tal coisa. Eu falei. É que você pulou, tá ligado? Então vem o começo dos vídeos, gente. Eu falo coisa importante, apesar de eu me enrolar. Vamos lá. Vamos apreciar as músicas. Babro. Gostei. A primeira música eu já gostei. Eu só achei meio diferente como começou a música estilo Final Boss, tá ligado? Mas vamos lá na Fresh agora. Vamos na música fresca. Cheio linda demais. Bora. Eita porra. Eu também tô fazendo beatboxing, mas o meu pau está morrendo. Ah, tá. Achei que ia ser a mesma por um momento. Ó, que bárbara. Cara, o namorado tentando atropelar o final de beatboxing, velho. Para de fazer beatboxing, meu pai está fazendo beatboxing. Gente, se nesse vídeo eu ficar um pouco mais quietinho do que o normal, é porque eu estou apreciando as músicas, né? Claro que o foco principal aqui desse vídeo é focar nas músicas, então vou focar um pouco mais nas músicas. Eu tô vendo uma galera na plateia, mas não sei quem é. Mas eu gostei do cabelo dessa pessoa da direita. Acho que na próxima música aparece mais, né? Ou seja, eu acho que aparece uma galera conhecida. Eu lembro da galera ter comentado bastante isso. Para de fazer beatboxing. Minha namorada é gostosa. Babro. Beatboxing. Babro, velho. Babro. Babro demais. Por enquanto tá fácil. Até porque a semana do pai é fácil. Vamos na Daddy Battle. A batalha do pai. Vamos ver quem que vai ser o pai. Quem que vai passar no teste de DNA. Nossa, temo a galera agora. Tem uma vela. Tem uma mina com morceguinho. Tem o White ali do lado esquerdo. Eu acho que era o White que a galera ficava falando. Tem o maluco do Starlight Man do lado do White. Ó. Cara, virou um Heavy Metal. Virou um Heavy Metal satânico, velho. Ó. Faz sentido, né? Porque ele é uma estrela do rock, porra. Faz sentido pra caralho. Olha que da hora ele acompanhando o ritmo. Eu adorei o Boyfriend acompanhando o ritmo do pai. Vou até calar a boca. Babro! Cara, tem mais nota. É muito diferente o remix, né? Às vezes nem parece a música original de tão babro que é. Aí, ó. Nossa, eu adorei. Eu adorei essa parte do Boyfriend acompanhando o pai cantando. Achei muito foda. Cara, que música foda. Adorei isso aqui. Eu não sei como a namorada não tá com câmera no cu de tanto que esse rádio tá tremendo de Heavy Metal, velho. Deve tá vibrando com sua porra isso aí, velho. Ok. Ok. Primeira semana já foi. Bora pra segunda, senhoras e senhores. Semana de quem? Semana do Skid e do Pump Spooks, velho. Quero ver se essas músicas vão ficar boas. Porque eu não gosto dessas músicas. A casa tá diferente? Cara, a casa tá muito diferente. Ih, tá um arrotando na música. Cara, a casa tá muito diferente, irmão. Não era assim. Tem um candelabro lá em cima. Tem um quadro com os pais, provavelmente. Ou uma galera que morreu. Cara, que foda. Pô, ficou muito babro isso aqui. Eu adorei isso aqui. Vamos ver se a música vai ser tão boa quanto. Então, legal, bacana. Dá pra ver que tem bastante diferença, assim, durante as músicas em si, né? Não muito na história, mas nas músicas. A história por si só, pra mim, já tá praticamente perfeita, tá ligado? Nem tem muito pra mexer. Nossa, a namorada em choque é muito fofa, né, velho? Olha quando vem o trovão, que ela fica assustada. Olha lá, tá vendo? Muito da hora, velho. Cuidado, namorada. Não vai perder a cabeça aí, hein, minha nobre. Quem entendeu, entendeu. Não vou explicar. Esse remix tá bom. Não vou falar que tá muito melhor que a original, não. Porque a original ainda é muito boa. Mas tá boa. Essa música tá bárbara. Vamos ver a Spook agora, que a gente faz a dancinha da procriação, tá ligado? Ah, não, é a sal, o Facebook, se a gente acabou de ir. Que porra é essa, mano? O Google vai virar o ponto EZ do nada? Aí, ó. É muito massa, velho. É muito bonitinha essa porra. Vai lá, boy, friend. Bote pra lascar, mano. Ó! Dá até um arrepiozinho de tão bárbara que é essa música. Quero ver o visual do Monster, se mudou alguma coisa, tá ligado? Porque o Monster é babro. Calma aí, namorada. É só chuva. Nunca chuva na sua casa, não. Aqui, se garou, acaba a luz. Uh! Caralho, babro! Nossa, botei pra foder. Tem uns pontes EZ. Se bem que parece o Lemon Demon no fundo, né? O Lemon Demon, só que com... Lepra. Cara, olha o ícone dele. Será que a música muda do Monster? Não sei, mas vamos ver. Não custa ver. Eu gostei do ícone dele. Talvez esteja... Ok. Parece que tá a mesma coisa. Tão grotesco quanto. Vamos lá. Bábro, comecei bem. Não, eu acho que essa música não muda. Essa aqui não parece mudar, não. Vamos mais um pouquinho, só pra ver se muda. Eu acho que essa aqui é a mesma. Você vê que essa música aqui é... É a única música que tem vocais fora a música lá do Winter Wolverine, tá ligado? Essa também. Nem precisa. É gostosa pra porra. Vamos ver aqui se vai mudar alguma coisa. Se for mudar, tem que mudar aqui. Senão não vai mudar. Não, não vai mudar. Tá bom, vai comer minha namorada. Tá bom. Se junta ao time, meu consagrado. Ok, vou pular essa música porque a gente já viu. Só que o quarto definitivamente tá muito legal. Ficou muito bacana os modelos, tá ligado? Então, vamos... A minha semana favorita do jogo base. Semana do Picudo, velho. O Picudo e os amigos da escola dele, velho. Os filhos da puta que tá botando a... Eita, porra. Vamos ver. Nossa, essas músicas já são gostosas, mano. Vai ficar melhor ainda, querendo. Nossa, já adorei. Caralho, já adorei. Nossa, eu já achei melhor que a música original. Nossa, que mix baba. Tomara que ele não meta tiro em mim agora. Cara, ele tem um monte de nota. Cara, ele tá muito baba. Eu gosto quando você erra o ícone dele e meio que volta pro... Pro boyfriend original, só que... Um pouco... Um pouco diferenciado. Ai, caralho. Eu tenho que encostar a cabeça na hora errada, mano. Mano, isso tá muito bom. Isso foi muito legal, velho. Eu amei essa música, velho. Tá muito boa. Caralho, que pica, velho. Que pico, né? Que pica. Ai, como eu sou engraçado, velho. Cuidado com o trem, minha feira. Não vai ficar perto dele, não, mano. Vamos na Philly. E depois vamos na Blamed. A Blamed é onde o fio chora e a mãe não vem nem fodendo. Bora, galera. Nossa. Já começou bem. Já começou como? Babro no ritmo. Nossa, que pica. Olha essas batidas, mano. Que batida babra da porra. Nossa senhora, conta nota. E o vocal do Boyfriend tá diferente aqui também. O vocal dele não era assim no original. Tá mais babro, tá ligado? Tá mais grusso. Combina mais com o vocal das outras músicas, né? Caralho, que música foda. Tá mandando ver, hein, ex-namorado. Tá mandando ver, meu nobre. Eita caralho, eu errei. Nossa, que apostas, mas que eu vou tomar tiro pra caralho na próxima música. Próxima música tem uma mecânica diferente, gente. Que as seis vão saibam. Tomara que a mecânica se mantenha ainda. Nossa, eu adorei essa música. Até agora tá sendo a minha favorita desse mod. Dessa atualização do mod. Nossa, muito babra. Nossa, as notas são um pouco confusas pra minha cabeça, tá ligado? Não é difícil, mas é confuso, velho. É que eu sou meio burro, né, gente? Vocês têm que entender isso. Ok. Vamos pro momento que o filho chora e o pico não vê. Nossa senhora, eu tô muito feliz. Eu vou tomar tiro pra caralho na cara. Vamos lá, minha gente. Ah, a mina não tá mais aí. Por que será? Pô, ela deve ter ido no banheiro. Quem não viu a história, pô, ela foi no banheiro, gente. Confia. Relaxa. Ai, caralho. Eita porra. Olha que cara do maluco. Eu sempre tenho que apertar pra baixo. Eu não posso errar essas notas, ó. Porque se eu errar, eu tomo tiro e eu morro. Olha, ele fica atirando a gente. A gente aperta pra baixo pra desviar. É por isso que é pra baixo. Porque ele abaixa. Caralho, que barba. Nossa, eu fiquei arrepiado. Ai, eu arrepiei. Ai, eu tomei tiro. Eu arrepiei, tomei tiro. Ai, eu perdi metade da vida. O tiro não me mata, tá safe. Eu fiquei arrepiadinho, desculpa. Nossa, eu achei muito pica. Eu fiquei arrepiado real, velho. Olha a cara dele! Caralho, agora que eu vi! A cara dele ficou igual a cutscene, velho. Caralho. Olha a cara desse arrombado. Ah, quando ele atira, ele fica normal. Tá safe. Mano, a cara dele dá medo. A cara dele, caso você não saiba essa cara que ele faz, ele faz, na verdade, na cutscene no modo história. Porque a amiga dele, ela se mata, literalmente. Ela morre. E aí, ele fica insano desse jeito. Aí, tanto que essa carinha dele é muito boa, essa porra dessa cara dele. Eu não lembro disso aqui no mod mesmo. A cara tá muito foda. Do nada ficou normal. Cara, ou eu não lembrava que isso tava na primeira versão do mod, ou eu não tava. Nossa, eu tô tankando o cheiro igual o Tankman. Nossa, essa música é muito foda. Babro! Calma aí, vai que vem nota. Olha, a música é toda fudida, toda distorcida, velho. Pra combinar com a cabeça desse filho da puta. Caralho, adorei. Adorei essa porra. O réu, a cara dele me pegou de surpresa, mano. Eu fiquei com um pouco... Eu fiquei um pouquinho em choque, mano. Caralho, irmão. Ok. Beleza. Passamos de mais uma. Bora pra próxima. Babro! Babro demais! Ok, que músicas temos agora? Essas aqui não mudaram. Temos mais duas semanas. Sete impentes. Vamos nas sete impentes. A semana da mãe boa. Mãe boa demais. Bora, mãe. Nossa, será que ela vai fazendo... Na última... Ai, caralho. Desculpa, mãe. Você me distraiu. E o jogo crashou de novo. Desculpa, gente. Era muita sensualidade. O jogo não tancou. Ele só não tancou. O jogo só desistiu. Ok, gente. Mais uma travada. Já dá pra tocar a música do Fantástico. Tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar mais uma vez. E vamos todos rezar pela força divina. Pra não travar na música da mãe boa. Assim espero, né? Vamos ver essa desgraça. 3, 2, 1 Tá bem estável essa versão. Não sei se eu fui sorteado. Mas, pelo menos, pra mim... Ah, olha o Senpai ali atrás. Vamos lá, gente. Olha as palminhas, velho. Carai, que bárbaro. Nossa, eu adorei o Senpai no Altidore. É muito massa. Nossa, eu nem vi quem tá no Altidore. Tô tentando prestar atenção pra ver se tem alguém novo. Ó, essa aqui eu tenho minhas dúvidas. Pra saber se eu gostei ou não. Ah, Help Wanted. Tá, não vi quem é. Mas, provavelmente, algum responsável pelo jogo. Talvez o próprio Colson. Não sei. Nossa Senhora, eu tô errando pra caralho. E, ó lá, o Sonic bombado. Cara, aí é muita formação, gente. Eu tô tentando focar em muita coisa. É, essa aqui eu não gostei tanto quanto a original. Tem momentos que a música parece que tá muito bagunçada, tá ligado? Tipo, parece que a música é uma suruba aqui só, velho. Tudo bem que faz jus a situação, mas, enfim, né? Meio esquisito. Especialmente essa parte aqui, ó. Ó. Não parece estranho? Não parece que tá, tipo, um cantando em cima do outro e não é, tipo, harmônico, tá ligado? Mas das músicas assim, acho que essa foi a primeira que eu não curti muito. Não curti muito essa música. Não curti a primeira. Pô, de tanta música boa, tem que ter pelo menos uma que eu não gosto. Vamos combinar, né? Então vamos lá, vamos pra próxima agora. Nossa, eu tô com medo de chegar na MILF, irmão. Eu tô com muito medo de chegar na MILF, porque a MILF eu vou ser atropelado e vou morrer. Não, a gente vai a RAI agora. Vamos ver se a RAI vai ser melhor que a original. Bora. Partiu. E ela tá ficando com cara de arregal já. Daqui a pouco vai tá daquele jeito. Babro. Gente, infelizmente eu vou ser obrigado a tentar outra música aqui, porque já é a terceira vez que eu tento abrir essa música. Não abre. Não funciona. O jogo só morre, tá ligado? Então vamos testar a MILF. Se o jogo crashar, o problema é da mãe. Aí eu vou ter que tentar uma outra semana. No final das contas a gente vê isso aqui em vídeo, talvez, mas enfim. Crashou de novo. Estabilidade top. Top. Foi. Foi. Pelo menos uma funcionou aqui, tá? O problema é da semana da mãe. Que instabilidade ridícula, tá ligado? Só não abriu. Eu tentei de novo, não abriu. Então, vamos continuar aqui agora com essa semana. Que no caso é a semana do Natal. E as outras duas músicas da mãe, pode ficar tranquilo que a gente vai ver em vídeo depois no YouTube. Porque é o que tem. Não abre pra mim e não adianta ficar insistindo até da tela azul. Então vamos lá. Acho que dos remixes, por enquanto, essa música é a música que mais se aproxima, tá ligado? Eu gosto muito como tem uma galera cabulosa ali atrás, tá ligado? Tem a Hatsune Miku, tem o Starlight Man. Tem toda a galera. Tem o Saiyaman, tem o White, tem a sua mãe. Tem todo mundo ali. Ah, a música até que tá boa. O remix tá bom. Esse aqui tá bom. Tá bem feio a música original, mas tá bacana. Ainda assim. Mano, eu adoro aqueles Outdoors ali atrás. É muito bom. Ó, rapaz. Aquele lá, aquele lá não dá pra tancar não, velho. É muito bárbaro. Pena que o Papai Noel quase foi de base aqui, mano. O maluco nunca mais vai trabalhar dessa forma. Caraca, tô errando umas notas muito imbecil, mas tamo aí, tamo ainda. E aí, qual que vai ser agora? Vai ser a música do monstro não, né? Ó o irmão do boyfriend de rato ali atrás. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos então na Eggnog. Depois só vai faltar o Winter Horrorland, a música secreta e as duas músicas da mãe. Jogo rápido. Caralho, já começou diferente pra caralho. É estranho porque às vezes parece que as notas não batem muito. Pelo menos em algumas músicas parece que as notas não batem com o ritmo das batidas da música. Pai bonito da porra. Essa parte é quase igual, tá ligado? Mas o remix, ele tem lá as suas diferenças. Essas duas músicas são bem fiéis, essa música original, né? Dá pra ver que não teve muita diferença em questão, muito de estética. Eles não brincaram tanto igual a música do Pico, por exemplo. Que é extremamente diferente, mas é fantástica. Mas isso aqui tá bom, não tá ruim não. É como se fosse um universo alternativo de Friday Night Funk. Se bem que é o Winter Horrorland, considerando que não trocou a primeira música do Monster, talvez essa aí também não troque. Mas a gente vai ver de qualquer maneira. Até porque é legal ver a namorada sem cabeça. Me deixa desconfortável. Eu gosto de coisas que me deixam desconfortáveis. Ah, essa parte aqui acaba igualzinha, tá ligado? Babro. Ovo podre. Beleza. Vamos agora na Winter Horrorland, certo? Tá, tem cara de que mudou alguma coisa aí. Olha essa porra, mano. Eu não tanquei essa merda até agora, velho. Olha essa porra de essa namorada sem cabeça. Que grotesca, velho. Tá, a música parece que tá diferente. Então, vamos nela. O final boss. Eu não posso conseguir pensar em uma nova 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 nova. Ai, eu tenho que ser uma nova 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 nova. Os batidos está babbora. Boyfriend está super de boa. Nem está traumatizado. Você me ajudou. Você tem que ter cuidado. Foda. Foda pra caralho. Já começou foda. A cara do maluco ele ensina. A cara do maluco ele ensina. Com seu amigo e meu querido. O melhor dia do mundo. E a noite do maluco. 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 Eu acho que ele vai tirando a nossa vida, tem que tomar cuidado Nossa, a música parece uma música lá do Nightmare Before Christmas, tá ligado? Do Estranho Mundo de Jack, velho, é muito parecido, tem muita essa vibe Cadê o cardápio caindo no chão? Cadê o cardápio caindo no chão? E eu não tenho a chance de fazer você até que você vá no chão Eita porra, nosso ângulo de câmera me pegou meio de surpresa, esse ângulo não tinha Servi dois amigos ao redor, separa-me da sua cabeça, toda a fudida Nossa, ficou muito foda Esse remix aqui ficou bado demais, ficou muito melhor que o original Lembrando que isso tudo é uma alucinação do Boyfriend, tá? A namorada não morreu não Fiquem tranquilos, senhora Serg洞 Fiquei tranquilos O cara deu pra ouvir certinho o vocal do Boyfriend Pronto, Boyfriend Boa noite de sono, meu consagrado Ok, beleza Fora as músicas da mãe Que eu vou testar depois no final Se realmente não der certo, se fechar o jogo de novo Eu vou ter que colocar num vídeo pra gente ver Porque a graça desse vídeo é ver as músicas novas, tá ligado? Então, vamos primeiramente na música secreta Que é essa Blue Baldi aqui Que alguém tá fazendo um beatbox Enquanto o pai de outros tá morrendo Que isso? Que isso, mano? Ó Batida babra Caralho, tá a mãe Tá o maluquinho que morreu no trânsito A girlfriend com a roupa do Boyfriend, inclusive Nossa, ela tá muito fofa com essa roupa mais casual aí Tão tomando um drink bábro e fazendo uma balada daquelas Que vai acabar daquele jeito Mano, quem que tá fazendo esse rapzinho? Quem que tá cantando, velho? Agora eu quero ver esses canais que fazem versões brasileiras das músicas Canta isso aí, ó Bábro, mano Canta um rapzinho aí, mano Chama o que? Chama o Young Lixo pra cantar, mano Chama Racionais pra cantar isso aqui, velho Pô, namorada tá foda essa remix aqui É como se essa fosse de fato a voz do Boyfriend mesmo E ele cantando um rapzão Só pra rir A cara da mãe tá me deixando meio desconfortável Não sei o que ela vai fazer comigo Que da hora Só de boa, mano É quase, isso aqui é quase um Netflix and chill, tá ligado? Aqueles compilados do YouTube Ai, que gostosinho Então agora, agora entendi Eles tão no estúdio gravando essa porra, tá ligado? Cara, bacana Foda demais, foda demais, mano As músicas da Semana do Sonic eu não vou jogar mais uma vez Porque eu já vi Essas músicas não mudam Inclusive, ó Super Sonic Racing Sonic Boom do Sonic CD Essa aqui é Green Hill, claro Do Sonic 1 E... Ok Só faltou a gente tentar Essas duas Última tentativa Se fechar o jogo Ele não quer ser jogado Eu não vou nem falar muita coisa Porque vai que... Eita porra Ai, esqueci disso Já é nessa música Nossa senhora Ainda bem que meu dedinho já tava na barra de espaço Ok, gente Funcionou Funcionou Então tá safe Nossa, parece que o tempo agora é maior, né? O tempo que você pode, tipo O tempo que ele fica pra trás é maior Você tem mais tolerância de tempo Pra você apertar o botão Que massa, velho Nossa, eu quero ver aqueles malucos ali atrás Explodindo de novo Essa música tá gostosinha Nossa, tá muito gostosinha Nossa, tá muito gostosinha Tá muito melhor do que a primeira da mãe Tá com uma vibe muito gostosa Combina com a mãe, né? Sai pra ver aqui Ai, que música bonitinha, ó É como se, sei lá, mano Aquela música secreta A gente vai ser, tipo, sei lá Dentro da limusine Com essa galera aí, tá ligado? Sei lá, mano Que diabo que a gente tem Bábro, boyfriend Bábro, boyfriend Ele podia cantar pra trás, né? Ele podia dar um passo pro lado E ficar cantando, né? E também não faz nem muito sentido Você percebeu? Mano, se a placa não pega no carro E o boyfriend tá em cima do carro E ele é menor que o carro Por que ele pega nele? Qual que é a lógica disso, irmão? Não faz sentido isso, mano Nossa, tá muito foda Opa, vai vir mais uma? Não Oh, oh Só pra rir, mano Pra rir Pra rir, velho Nossa, ia vir mesmo? Caralho, ia vir mesmo, velho Ok Última música, gente Última música E o nosso último desafio Bora de milf Que o bagulho tá prometendo pra caralho Eu tô muito fodido aqui É, gente De fato, ela tá aroused Eita porra Calma Tá, agora eu não posso Errar essas notas Porque senão ela vai me desintegrar E eu não posso errar as placas O bagulho vai ficar muito frenético agora Ó Rapaz, essa mãe é muito bárbara Ó, cuida Aqui não tem meio hit não, velho Errou desintegrado Opa Calma Nossa, a música tá muito Tá completamente diferente Caralho, é outra música, irmão Que foda Ah, essa aqui é uma das melhores músicas do game Então é normal eles terem dado uma atenção a mais aqui Nossa Foram de base Adoro essa cena Não, mano Veja bem Friday Night Funk é um jogo infantil Veja bem Porque é jogo de setinha, mano É jogo infantil Vai lá, vai lá Vai lá você com seu jogo infantil Filha da puta Tudo bem que isso aqui é mod Mas foda-se O jogo original também não é Foda-se A porra O cara tem que massacrar os dedos aqui Mano, essa música tá muito frenética Porra Caralho Tá muito louco isso aqui Ai Cacete Errei Nossa, uma das últimas, velho Tava no final da música, eu acho Eu acho que eu tava no final Pelo tempo que demorou Caralho, mano Foi desintegrado na finaleira do bagulho, velho Não, tem que estar de novo A porra Vamos lá, gente Foco total Nossa, eu morri por bosta, mano Legal que ela faz o arregal Literalmente, mano Eu acho muito massa isso É waifu Material Total, mano Nossa, esse remix ficou muito pica, mano Esse remix ficou pica pra caralho Tá ligado? Exceto quando eu morro Saideira Vou tentar uma última vez Se não der certo Se não der certo Aí não vai dar certo, tá? Eu vou tentar a última vez Última vez Se eu morrer Você pode considerar o final canônico De Friday Night Funk HD O Boyfriend morre E ele tá morto Porque ele morre Tá? Então vamos lá Na teoria eu posso ficar massacrando, né? Mas eu acho que não vai ter tanta graça assim Vamos tentar massacrar Ó, posso ficar massacrando Se for o caso Mas eu não quero fazer isso Vou tentar ir na marra mesmo Vamos lá, gente Qual que eu tô tá? Babro Nossa, é muito mais louco Ah, mano Eu apertei... Não, não, não Eu apertei pra cima Desculpa Eu apertei Eu apertei Eu apertei pra cima, velho Eu tenho certeza Que eu apertei pra cima Não vem meter o louco não, jogo Não vem meter o louco não Eu apertei pra cima Saideira Agora saideira Desculpa, gente Agora eu vou massacrar Ah lá, de novo Quase foi Tô fofocado, gente Não quero morrer, foda-se É um lindo pôr-do-sol pra ser desintegrado Nice Pronto, sério Final bom do Friday Night Funk Tá aí Caralho É Eu tô triste Eu fiquei triste de novo Infelizmente é isso, né Bom, senhoras e senhores Essa foi então a última atualização aí De Friday Night Funk em HD Tudo bem que essa desgraça não tá tão HD quanto eu Mas enfim Você entendeu a piada, né Senhoras e senhores Friday Night Funk em HD Continua sendo um dos mods mais épicos Mais fantásticos E mais bem feitos aí De Friday Night Funk Não vai ter nada que vai mudar a minha opinião no futuro Tem muito mod bom Mas esse aqui, na minha opinião Tá entre os top 10 Fácil, tá ligado Sim, é top 10 Porque tem muito mod Não dá pra você ter uma top lista de melhores mods Menor do que essa lista aqui, tá ligado Porque é muita coisa Mas enfim De qualquer maneira, senhoras e senhores Friday Night Funk em HD Fechou com chave de ouro, tá ligado Com exceção de uma ou duas músicas aí O resto tá fenomenal Eu queria muito que esses remixes tivessem saído Na época do lançamento aí Das primeiras versões desse mod Porque aí teria explodido a nossa cabeça ainda mais, tá ligado Mas eu amei A minha favorita honestamente foi aquela última do Pico E também a da mãe Claro que foi a da mãe, né Não tinha como não ser a da mãe Eu joguei 500 vezes essa porra Mas é isso, meus queridos e minhas queridas Por fim, eu queria expressar aqui publicamente O meu muito obrigado Não somente ao Coulson Mas também por todas as pessoas responsáveis Por esse mod maravilhoso Por todas as atualizações Toda vez que saia uma atualização Era uma festa aqui, tá ligado Eu ficava feliz da vida Super ansioso pra ver E cara, foi apaixonante essa experiência Muito obrigado Pra todos vocês Que fizeram parte disso De coração E por fim, vamos aguardar aí Pelos próximos trabalhos do Coulson, né Como eu falei pra você Ele está trabalhando numa semana completa aí Do Sonic, né Com vários personagens Música, fanservice É uma coisa que ele gosta bastante E vocês sabem que eu também Então, vamos ficar no aguardo E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aí embaixo o que você achou das músicas Se você curtiu tanto quanto eu Porque eu tô muito curioso pra saber O que vocês acharam aí Deixa um like nesse vídeo Pra fortalecer meu trampo aqui no canal Porque são vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk E se inscreva aqui se você não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade E também não perder a cara feia Desse boyfriend de Jigong aqui, tá ligado? Dito isso, galera Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Eu preciso chorar um pouco em posição fetal Pra ficar bem recuperado pro próximo vídeo E a gente se vê lá Então, um beijo Valeu, falou, até mais É nóis E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho